E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é um suco que vai ajudar na sua saúde e é muito refrescante. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, já deixa o like e um comentário, que vai ajudar muito na divulgação desse vídeo. Bom Rafael, mas por que você falou que é importante para a saúde? A acerola é a segunda fruta aqui no Brasil que mais tem vitamina C. Ela perde apenas para a camu camu, que é uma fruta da Amazônia. Tá Rafael, mas por que é tão importante assim a vitamina C? A vitamina C é muito importante para a saúde dos ossos e para a prevenção de anemias. Além disso, ela ajuda na síntese do colágeno, que é muito importante para a nossa pele. Tá, mas e esse hortelã na receita? Combina para que ele serve? O hortelã é um importante ingrediente que ajuda na digestão e na azia. E o hortelã nessa receita traz um sabor refrescante, que é muito gostoso para esse calor, né? Em relação às dicas da receita, se você tiver diabetes ou algum problema com açúcar, utilize o açúcar mascavo ou adoçante. Rafael, eu não congelei minha fruta. Tudo bem, não tem problema, você pode colocar gelo, sem problema. Passadas as dicas, vem comigo no detalhe. E aí E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Também siga a gente no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira, porque ela eu posto stories diariamente. E fora isso, vem comigo! Você falou que é um locutor por quê? É porque eu sou locutor de rádio!